Nesse vídeo eu quero te mostrar como é que você vai fazer para criar esse efeito de dourado que existe aqui dentro do Canva e que é bem bacana, porque muita gente me pergunta como é que faz para ter cor dourada aqui, Diego? Então agora eu quero te revelar como é fácil e simples criar postagens e imagens com a cor dourada. Vamos lá! Bem, antes de começar aqui esse vídeo na prática, eu quero te convidar a você seguir aqui no Instagram é arroba dicasvisuais, é bem simples, bem direto ao ponto, onde eu vou mostrar aqui várias dicas visuais usando não só o programa que a gente vai ver aqui o Canva, como vários outros aplicativos, várias outras ideias e também tem aqui no YouTube. Se você procurar assim, dicas visuais, você vai achar aqui vídeos meus, Diego Rangel, dicas visuais, enfim. Está tudo aqui mastigadinho para você já começar, tá? Então vamos lá! Eu vou começar aqui já dentro da minha ferramenta que é o Canva. Se você não conhece o Canva, não sabe para que ele serve, dá uma olhada aqui nos meus vídeos anteriores, vê aí porque eu falo bastante dessa excelente aplicação online aqui e gratuita, tá? E aí eu vou criar aqui rapidamente, né? Por exemplo, pode ser Stories, pode ser postagem para Instagram, enfim. O formato não depende, eu quero te ensinar a técnica, o jeito que você vai fazer. Vou botar aqui quadradinho mesmo, poste para Instagram. E aí o seguinte, né? Deixa eu criar aqui elemento. Eu vou pegar aqui um retângulo qualquer. E aí muita gente, quando me perguntou sobre a questão da cor dourada, né? A pessoa vem aqui, ela coloca ali o amarelo ou então mais próximo do dourado, que é o meio alaranjado assim, né? E fala, Diego, ok, isso aqui não é dourado. E de fato, não existe cor dourada. A cor, né? Neutra, basicamente, na natureza, não existe isso. A gente tem que usar uma textura que vai representar aquilo que é dourado. Então, se a gente vir aqui no Canva, na parte de fotos, e aqui na pesquisa você pesquisar por, sei lá, gold, que é ouro, né? Gold, sempre bom você pesquisar em inglês. Eu, no caso, como eu tenho um Canva Pro, ele vai me mostrar até outros recursos mais aqui. Mas, por enquanto, eu vou limitar aqui a pesquisa para o grátis, aplicar filtros. E aqui você já vê que tem uma gama bacana de elementos já dourados, né? Então, eu tenho um círculo aqui, tá? Eu tenho essas faixas de tinta, que é bem bacana, que eu posso utilizar. Eu tenho um formato de coração, eu tenho alguns círculos. Enfim, só no Canva gratuito eu já tenho vários formatos aqui que é bem, bem, bem bacana, tá bom? Então, assim, eu até mesmo aqui no pacote criativo... Deixa eu abrir aqui para você. Deixa eu pegar aqui no antigo. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Dezembro. Deixa eu pegar aqui, bônus quadrado de dezembro. Deixa eu ver se esse aqui vai aparecer aqui, o Natal. Teve esse aqui de Ano Novo que não é dourado. Esse aqui é um fundo, tá? É um fundo apenas de imagem, tá? É uma imagem que está com uma cor amarela por cima. Então, gera esse efeito de dourado. O nome desse efeito aqui que dá esse desfoque, né? Se chama boquê. O que é isso, Diego? Boquê. Boquê, basicamente, é isso aqui. Boquê. Boquê é esse efeito meio que... Nas fotos, né? Que a gente acaba dando uma desfocada nas iluminações. Então, se você quiser produzir um efeito como esse aqui, basta você usar, por exemplo, aqui na parte de fotos do campo. Você vem aqui e pesquisar boquê. E aí você vai achar vários formatos aqui. Depois você pode pintar aqui o fundo de amarelo ou mais alaranjado e você vem aqui. Mas não era isso aqui que eu queria, não. Eu queria, na verdade, esse daqui... Deixa eu ver se é de fato este aqui... É esse aqui. Então, por exemplo, aqui eu usei, por exemplo, no pacote criativo de final de ano. Tem até esse efeitozinho aqui, que eu já ensinei como se faz esse efeito aqui em algum elemento no Canva, né? Aqui, se você for ver no Dicas Visuais e no IGTV, você tem esse aqui, ó, efeito câmera desfocada. Está vendo aqui os dentes? É exatamente o mesmo efeito que eu usei aqui com esse elemento aqui, né? E é pronto. Basicamente, eu fiz um modelo aqui dentro desse formato, utilizando aqui uma... Uma questão do Canva que eu estou te mostrando aqui, né? Então, deixa eu desmarcar aqui, deixar todas as possibilidades que tem aqui. Eu vou criar pelo menos dois layouts aqui agora. Eu vou pegar, por exemplo, essa daqui. Vou arrastar para cima, quero que ele fique aqui assim. E vou pegar esse daqui, tá? Vou jogar aqui embaixo aqui. Aí, para dar mais contraste, eu vou clicar no fundo e vou pintar de preto, tá? Porque eu quero que ele me dê um contraste aqui. E agora, eu vou clicar aqui em elementos. Vou clicar aqui nesse quadrado de novo. Vou aumentar o quadrado aqui. Vou aumentar o quadrado aqui. E vou pintar esse quadrado de branco. Branco, branco, branco. Ok? Beleza. Agora, no texto aqui, por exemplo, se eu quisesse criar uma postagem, eu posso clicar no texto aqui no Canva e ver vários formatos de texto aqui, né? Então, deixa eu deixar. Eu devo deixar aqui esse Feliz Aniversário mesmo. É um texto padrão. Eu não vou editar esse texto, tá? Eu quero só que você entenda como é que eu estou criando aqui o modelo utilizando o dourado. E aí, por exemplo, se eu quiser trazer esse daqui para frente, eu clico aqui em posição, para frente. E deixa eu reduzir aqui, né? Caso eu queira colocar assim. Então, está aí a minha postagem, por exemplo, utilizando o dourado. Ah, Diego, eu quero que o fundo fique dourado. Então, deixa eu duplicar aqui para a gente ver. Eu vou voltar aqui nas nossas fotos. E está vendo que tem umas imagens aqui, né? Que tem essa textura dourada. Se eu clicar e arrastar para cá, tá? Vou arrastar aqui. Vou arrastar aqui. Aqui. E agora, posição, para trás, para trás, para trás. Vou deletar esse branco que está aqui. Vou colocar o fundo aqui, clicando no fundo em branco, tá? E eu vou tirar esse aqui, tá? Para mim não precisa agora. E eu vou pintar esse aqui tudo de branco. Tá? Branco, branco, branco. Ah, Diego, mas não dá para ver direito. Eu posso clicar aqui, por exemplo, em filtro. E usar algum filtro do Canva para poder deixar um pouquinho mais, ou mais ardente o dourado. E aí sim eu volto, por exemplo, para o preto aqui no meu layout, né? Ou então você vai falar, ah, Diego, mas eu não quero esse quadrado aqui. Eu quero um círculo. Você tem duas opções. Ou você pode utilizar esse círculo do Canva que ele já tem aqui. Eu clico e arrasto. E eu já boto ele aqui. Ou, se eu quisesse utilizar aquela mesma textura, eu venho em elementos. Venho aqui em quadros. Deixa eu clicar aqui em ver tudo. E eu tenho vários tipos de quadro aqui, né? Eu vou pegar essa bolinha aqui mesmo. Volto aqui para fotos. E tem aqui, ó, a minha textura aqui. Mas eu tenho outros formatos que eu tenho que eu posso utilizar. Então, por exemplo, esse daqui. Vou aumentar aqui, ó. E aí posição para trás. Pronto. Tá aí mais ou menos a minha cor dourada. Vou criar, pelo menos, mais uma só para mostrar como é que eu fiz esse efeito aqui. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, por exemplo, o coração. Tá? Tem aqui o coração. E aí ele tem esse meio simulando partículas de ouro aqui. Tá? Eu vou pegar... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Onde é que está aqui que eu tinha visto antes? Não está aparecendo aqui agora. Não está aparecendo aqui agora. Ah, aqui. Aqui. Apareceu. Beleza. E aí agora eu vou pegar, por exemplo, clicar aqui em cortar. Vou cortar e vou isolar pelo menos um desse daqui. Uma dessa partícula aqui. Ok? Pronto. E aí ajustar desfoque. Vou aumentar mais o desfoque. E aí eu consigo criar esse efeito que está uma câmera aqui. Uma coisa mais longe da câmera. Algo mais... Diminuir que eu formato. Girar ele. Colocar aqui, ó. Posição para trás. E aí, pronto. Eu consigo criar mais ou menos o efeito que eu quero que é esse de uma... De algo mais de distanciamento, né? Como se tivesse coisas no fundo e o coração estivesse no meio, enfim. Então é meio que um efeito de câmera aí. Depois basta apenas eu colocar aqui o meu texto, um fundo, enfim. Então basicamente esse é o formato que eu quero mostrar para você do dourado que existe aqui no Canva. Tem várias coisas que você pode fazer, tá? Inclusive aqui no caso do Pacote Criativo. Não sei se você conhece o Pacote Criativo. Se você acessar aqui, ó. PacoteCriativo.clube Você vai ver que é a minha plataforma de modelos prontos para as áreas de mercado. No momento da gravação desse vídeo eu estou aqui com seis modelos prontos. Estou lançando mais um agora aqui essa semana de abril de 2020. Na verdade mais três aqui no mês de abril. E todos os meses eu estou lançando novos modelos prontos, né? De pacotes aqui para diferentes áreas de mercado. Então, por exemplo, salão de beleza. Eu tenho de estética, nutricionistas, psicólogos, dentistas, clínica de saúde, barbearias, enfim. Então acessa aí PacoteCriativo.clube E aí, por exemplo, se você usar, pode usar esse efeito de dourado, no exemplo, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Duplicar a página. Vou usar aqui o gold que eu falei com você. Gold. E eu vou arrastar esse fundo aqui para cá. Então, basicamente, deixa eu mudar para cá. Deixa eu tirar o fundo aqui. Deixa eu mudar ele para cá. E aí eu posso mexer aqui na transparência do fundo, caso eu queira. E aí eu consigo deixar, né? Olha a diferença aqui dessa postagem aqui para essa daqui. Olha como é que ganha mais vida, né? Então dá para combinar várias coisas aí. E esse é o conceito do PacoteCriativo. Que você recebe modelos prontos de diferentes áreas de mercado. Você pode adquirir aquele que é o seu e adequar com as dicas visuais que eu acabo mostrando aqui. É bem simples, bem direto ao ponto, assim como você viu aqui no Canva. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nos vemos aqui num próximo vídeo. Tchau. Tchau.